Escolha um personagem para cada pessoa que for jogar e toque no botão rosa. Toque o seu botão para fazer com que seu personagem se mexa. Quando você parar de tocar, seu personagem vai se sentar. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Mexa seu dedo ligeiramente para fazer seu personagem se mover mais rápido. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Agora, vamos tirar uma cadeira. Acorda aí, papai e mamãe. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Acorda aí, papai e mamãe. Vocês estão achando que vocês vão dormir. Agora, vamos tirar uma cadeira. Papai e mamãe. Vocês estão achando que vocês vão dormir. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Acorda aí, papai e mamãe. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. É a última rodada. Só tem uma cadeira sobrando. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. A vencedora é Suzy Ovelha.